E da Summoner's Ridge Alalala Vamos ver se vai dar certo Um cachorro, um jacaré 30 segundos para a liberação das tropas Tem que ficar um pouco mais aqui Caralho O cara lá de baixo está furro De De AP eu acho O Lápcio Vamos top Acho que ele está sem vida por level Eu sou a Alvorada de Shurima Tem alguém com TP aqui? Tem Os ascendentes guiarão a humanidade a grandeza Quando cada traço de sua existência Eu permaneceria Minha é a vontade de Shurima Tch Eu ganhei 4 de Gold O cara foi sozinho Ele levou tudo sozinho Suave Foda poke Tem medo Dá para bater nela só Level 2 Level 2 é nóis Vai A ordem foi dada Tem o que? Uhum Pega essa daqui Opa Ai cara Eles estão desconcentrando Ai cara eles estão se concentrando Poxa Opa 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 Existe Oxe Oxe Opa Opa Foda que a gente não tem dano algum no começo, velho. Eu não posso ficar gastando tanta manas. Ah, moleque. Para, cacete. Qual que é o nome delas, ó? TKRZ e Showchan. Eu tô top de farm, então, beleza, né? Vem mesmo. Opa, erou, erou. Ai, ai. Ué. Você quer brigar, mano. Vai, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Um W e um Q. Tô saindo, mano, pro... Filha da mãe. O Q tava muito longe. Caralho, mano. Para de lhe dar uma de doente. Vou voltar a base. Um aliado foi eliminado. Oxi. Um aliado foi eliminado. Quem que tá trolando? O bot? Sei lá. Será que fica o soldado por esse tempo? Fica. Fica. É, tô com um runo de CDR e o codex demoníaco, né? Ó, elas gastaram o flash, gastaram o ignite. Só que eu não vou marcar, não. Tô cansado. Tô com preguiça. Tá de boa. Eu também gastei o meu, taquei em uma lá. Top F... 9... 50, véi. Depois eu pego o gloom lá, mano. Hã? Ué, quer brigar comigo, Fion? Tem que guardar o Q se ela vier pra cima, tá ligado? Caralho! Perdi toda a filha da... Puta! Espresso com um razeiro e eu seguindo o soldado do outro razeiro. Pode ir, pode ir, pode ir. Só que eles que seguem a mim, seguem ao destino. Ah, errei o quê? Fica só no ataque básico quando ela estiver em bar da torre, senão vai ficar muito fora de... é, sem mana. Uhum. Ha! Contente a ira do deserto. Trum. Vou entrar o parque. Trum. Trum. Acho que o Midi tá vindo pra cá, o cara matou, não sei. Eu mato. Filha da puta, mano. Não deu dano. Não tava sem Thunderlord. Deixa quieto. Vamos levar só. Pega essa wave aqui. Não dá resposta. O malado foi eliminado. Ah, eu mato a toda. Vamos arpar, vamos arpar. O louco, inimigo. O louco, o... O EEEE, drift. Engraçado que o laser foi feito pra isso, né, velho? O que? Pra fazer drift. Então, mano. Ó, pra sair da base. W, Q, lá pra frente. Espero o Q voltar. E, Q. Vamos deixar ela puxar agora. Porque tamo level 6, entendeu? Qual que é o esquema? Beleza. 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 Caraca, eu sou moço. O desafio e o destino. Você faz o... O bagulho primeiro, o ferrão? Codex primeiro. Porque o W já dá ataque speed, entendeu? Não precisa do ferrão primeiro. Se eu soubesse, eu ia pra cima dela. Se eu soubesse, vamos fazer isso. W, Q, Q, flash e ult. Nice! Hum, foi a torre? Foi. Não vi que eu tava tomando dano da torre. Olha como ele vai. Hum, trolei muito na play. Ah, e um hit. Trolei muito na play. Trolei muito na play. A outra leão não tinha chegado também. Ah, eu não. Não devia ter feito isso. Oh, o Quantic joga bem. Mas ele tá fazendo uma build estranha. Tá fazendo o tom amplificador. Tô fazendo. Não há futuro sem Shurima. Fisca Quantic. Só dá eu de moeda. Verdade. Pelo menos eu tô top farm. Vou pegar o Blue aqui, mano. O que? O Blue. Verdade, né? Eu consigo cair ele. Fica lá na rota. A Luz não explodiu. O Luz não explodiu. O Luz não tirado. O Luz não tirava o周. Ah, que 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 eu tô fazendo? O Luz não tirava. O Luz não entra. É o Luz não se trata. É o Luz não tirava. É o Luz não deu. Tá sem Ruz. Não vai flechar meu pau, filho da puta Ela tá com bota Não vai dar pra dar chase Não vai dar pra dar chase Você eliminou em um minuto Tá aí fora antes que dá bosta Olha o piste Oh, errei Na moralzinha, o segundo item vai ser cajado do vazio Nem rely Nossa, eu trollei na play Eu ia fazer um bagulho aqui Ei, caralho, caiu? Não Ah, ele é um cara retardado que fala bosta Passiva do escudo Passiva do escudo? Não, fala que é o segundo skill que você upa Ah, o segundo skill é o W Eu vou KJ, KJ, KJ Pegou um head É só hora de brilhar, Gu Ah Deu bom Ou não Deixa Vamos fazer cair Vamos ajudar o bot Fica lá no top C Fui muito rápido Não, você só esqueceu de mirar pra trás É, então Tipo, ele precisa clicar pra poder ir pra direção certa Ou só clicar com o mouse e ele vai Não, tem que clicar com o mouse só Tipo, você deixa o mouse onde você quer que vai e outra Ah tá, ele tinha que clicar também Clicar pra poder ir pra trás Deus é! Nosso direito de verdade! Sua equipe destruiu o torre! Ah é, acho que as duas vão querer ir na dive. Não tem como dar dive no Azir. Se eles tentarem dar dive no C, você sabe o que fazer. Eu vou lutar todo mundo jogando a parede. Pois é. Tá, tudo vai dar agora. Caraca, olha o dano que eu dei nela! Azir é forte mano! Silvestre uma não! Se eu der um ataque básico com um soldado, ele vai tomar o... Merda! Um aliado! Nossa! Ah, tomei duas outras. Isso! Nossa, tá de banho aqui? Ó é um morto e não tinha o que fazer a outra vai dar certo olha lá que isso que faz o poder do sol vive em Putz, que combão, hein? Eu acho que eu vou ficar farmando, na moralzinha. Agora tem três toques. Nossa, velho! Vai ser as play, hein? Vai ser as play, hein? Vou pegar as galinhas. Não, vou chegar lá por trás e empurrar todo mundo. Não, não é engano. Mas deve testemunhar. Vai, Gu, caralho! Não, não assim também, né, meu querido? Cadê os pardos? Cadê os pombos? Ele fogou tudo! Cadê os pardos de também? Você combu pega? Sua equipe destruiu uma torre Depois desse combo caro naquele lugar Nossa mano E aí Levar outra torre e colocar para cima Olha lá, olha lá, olha lá Calma aí Fudeu Nossa O aliado foi eliminado Foi fácil Eu me trollei ali Pra ser sincero Da... Eu acho que eu vou de Zonya viu Então Vou relian Ah foda-se, vai vir lá Zonya O inimigo foi eliminado Eu morri bastante O inimigo foi eliminado Aumenta o ataque speed quando você foca o W Sim, sim É passiva Na verdade eu nem tenho porque colocar E top Já que eu não tenho minha passiva Então nem vai fazer diferença e top Tem Tanks Ô caralho Um aliado foi eliminado Eu acho que é da hora Eu vou colocar uma aqui Pra fazer um pedaço bem no mid mesmo Tem gente aqui no top, não tem? Não Eu não vi ninguém Não, não tem ninguém Tem só uma pink aqui Ó verdade, faz a trinquete azul A ordem foi dada A ordem foi dada Somos os autores da história Depois é bom fazer até um setra abissal Porque tem Leona que tá fazendo AP E o dano dela é AP Sim Sem querer eu pei o E algumas vezes Também Caralho Caralho Olha o dano disso aqui Tem uma aqui que tá forte pra porra já Sua equipe destruiu uma torre Ah, eu tô de passiva Nossa, o maluco até roubou Sua equipe destruiu uma torre Hum Hum Um aliado foi eliminado Quase Você eliminou um inimigo Todo mundo morto? Todo mundo morto? Todo mundo morto? E não atravessado. Ah é? Filha da mãe. Sua torre foi destruída. Morre, caralho! Eu achei que ela estava aqui na mídia. Sua torre foi destruída. Vamos seguir dibrar ela, pelo menos. Sua torre foi destruída. O bom é que a gente tem a ult, tá ligado? Pra dar auto-peel. Se alguém tentar rushar nós, a gente ult só. Então nem voltar mais pra dar insect. Nossa. Ah não. Caralho! Tô muito fidadão. Que cara tão meio espetado pra não querer mais. Um aliado foi eliminado. Fazer uma bota. Não fiz bota até agora. O vazio é assim. Você sempre vai esquecer de fazer bota. A equipe tá da hora, tá ligado? Vários ataques básicos rápido. Caralho! Tipo, só range lá no inferno, tá ligado? Nem precisa. Tô com quatro mil de gold. Acho que eu vou pro Rabadon, velho. Na moral. Vai. Quatro mil. Um Rabadon pra três caos. Com o Rabadon e... Bastão desnecessariamente grande. Tô muito, muito escrotamente forte. Lealdade será recompensada. Trinta segundos pro Blue. Sua torna ali foi destruída. Tô muito forte, velho. Serão. Nossa, o soldado tá dando quinhentos de dano. Vou catar os farms da jungle e vou fazer o Blue. Não faz aqui no dragão. O Azir é o melhor AP de ataque básico, eu acho. Entre aspas, né? Depois dele vem a Diana. É. Não, a Diana nem é ataque básico, pra ser sincero. Tipo, se você faz a build com Nashor, acho que Nashor não fica muito bom pra ela. Porque ela é mais burst, tá ligado? Você nem vai dar muito ataque básico. Acho que eu mato essa daqui, não sei. Eu só faço Nashor dependendo da... Se tiver full squish até que é bom, eu acho. Eu não sei, sinceramente. Se tiver tipo... Não, se eu tiver na lane. Podia ir lá na lane. Falar contra um Yasu. 15 pra passiva. 15 pra passiva. Porque o Nashor, além de dar ataque esquisito, vai dar um pouco de AP e CDR pra ela. Hum. Mas CDR, velho. Você pode fazer um Morello. Que dá mais AP agora. E restaura a mana quando você mata alguém. Ou dá assistência, não sei. Ih, é uma luta. Nossa, morreu. Por que, cara? Vem cá, vem cá! Inseca, inseca! Ah, não deu pra dar o WE. Tem secou? Não, tá batendo em outro. Agora você morre. Ali! O aliado foi eliminado. Você devia ter fightado comigo ali. Sua torre foi destruída. Neutralizado. Pô, você está em torno agora, mano. O aliado foi eliminado. O que eu fiz? O cara não me ajudou. O que eu fiz? O que eu fiz? Não me ajudaram. Caralho, eu caguei muito na play ali. Eu podia ter fightado comigo só. Ah, tá batendo em outra, mano. E daí? Se você tivesse comigo, a gente ia matar os três ali. Eu matei duas sozinho. E daí? Tá ligado? Ia. Acho que eu vou fechar com... Cetro abissal. Caralho, eu... Acho que é a terceira vez que eu vou pra base e esqueço de colocar trinket azul. Será recompensado. Será recompensado. Também. Se você falou, você já tem essa beleza. Quando eu for mais ou... Não! Meu império. Tem nada grande areia. Eu fazia lágrima pro... Pro azir. Não sei se é bom ainda. Ah, não. Ó, agora se liga só o que eu tô fazendo. Você eliminou o inimigo. Me respeite. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Não morram. Obrigado. Obrigado. Estou meramente... Estou meramente camuflado. Estou meramente camuflado. Caralho! O cara morreu! Não. Ih, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Pode vir tudo. Pode vir tudo. Ou não. Um aliado foi eliminado. A ordem foi dada. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Os ascendentes guiarão a humanidade e a cabeça Vou catar esse blue A hora que eu fiquei parado ali Azir vem, tá! Beleza! Azir está a caminho Azir está a caminho Verdade! Tô indo também Tô indo também Acredite em nosso futuro Imperador, se estufam o peito e carregam Colando as galinhas Se elas dão uma de Cusona eu não Eu não vou perdoar, mano O que é o deserto? Se não as cinzas de meus inimigos Tem alguém com trinque de azul lá? Nem tem, putz Num bar Tinha um cachorro, um jacaré e um pão Nenhum sacrifício É grande demais Soldado, vem em frente Capa da GG Mas deve testemunar Dá para dar GG Já nessa porra Reconheça o novo Imperador Imperador, tu sou você O que é isso? Nossa! O inimigo foi eliminado. Que putaria. Um aliado foi eliminado. Ó, isso aqui é nova, hein. Cara, essa partida foi muito boa, você é louco. Vamo ver quanto dano eu causei. Ahn... Você recebeu um S+. Nossa, eu falo que maluca, véi. Um puxou a outra, empurrou a outra, empurrou a outra. Gráficos... Onde que mostra o maior dano? Sendo causado campeões. Caralho! 43k. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.